Esse vídeo com os melhores jogos de Playstation 5 conta com uma série de exclusivos do Playstation e também vários outros que fazem parte da biblioteca de game do console. O Playstation 5 também é o melhor lugar para jogar vários jogos multiplataforma e multiplayer, então você também encontrará muitos jogos nesse estilo nesse vídeo. No entanto, como eu quero manter o foco na próxima geração do Playstation, eu evitei alguns jogos mais antigos que não tem especificamente uma atualização do Playstation 5. Então dito isso, vem comigo para o primeiro game do vídeo. A licença do Homem-Aranha foi uma grande conquista para a Playstation e a Insomniac Games arrebentou com a primeira reformulação do jogo de Playstation 4 expandido para Playstation 5. Com a edição ultimate do jogo combinando uma versão remasterizada do original e a nova campanha de Miles Morales, esse se torna um dos melhores games de super-heróis, estrelando o seu amigão da vizinhança. Por muito tempo, os jogos modernos de Hitman foram criminalmente subestimados, mas Hitman 3 é o melhor da sua série de games. À medida que você persegue os assassinos seguindo histórias de assassinato que fazem você se sentir realmente inteligente, você encontra novas rotas, soluções e armas que permitem que as jogatinas futuras sejam completamente diferentes da sua primeira vez. Quando lançado em 2020, o jogo Ghost of Tsushima agradou os fãs de Playstation 4 por sua história envolvente, gráficos deslumbrantes e um mundo aberto repleto de possibilidades. A versão de diretor que conta com 10 novas missões, missões paralelas extras e itens colecionáveis exclusivos promete agradar ainda mais os usuários de Playstation 5. Com mais de 3,5 milhões de cópias vendidas em apenas 3 dias de lançamento, Final Fantasy VII Remakes se tornou um dos jogos mais vendidos para Playstation 4 em 2020. No ano seguinte, uma versão estendida foi lançada e agradou especialmente quem estava desfrutando do Playstation 5. Além de adicionar novas cenas finais, Intergrade também possui visuais aprimorados e tempo de carregamento mais curto do que a versão anterior. Se você é fã de mundos abertos e combates eletrizantes em terceira pessoa e procura um jogo atual nesse estilo, Edelwing pode ser a opção perfeita para você começar a jogar hoje. Lançado em 2022, o jogo recebeu críticas positivas por seu mundo aberto, jogabilidade e história bem construída. No jogo, você tem a oportunidade de dar vida a um personagem customizável que está em busca de reparar o Edelwing e se tornar o novo Edellord. Aprimorado para o Playstation 5 e incluindo todo o DLC pós-lançamento, a edição definitiva de Control é facilmente um dos jogos mais legais do mercado, fundindo ficção científica com ação rápida e visuais impressionantes. Aqui você joga como Jesse Faden, enquanto ela procura por seu irmão dentro da Deodaste House, apenas para ser sugada para uma situação muito fora do seu entendimento. Você sabe o que é mais divertido do que ser o maior detetive do mundo resolvendo um assassinato? Bom, nem eu. Afinal, em disco Elysian, você é um detetive terrível que perdeu a sua arma, a sua memória e sua dignidade é uma cidade litorânea fria que também está resolvendo um assassinato. Vencedor do prêmio Ultimate Game of the Year do Golden Joystick Awards de 2021, o jogo Resident Evil Village é mais uma sequência da aclamada franquia de terror que se tornou um grande legado da Playstation. O jogo dá continuidade aos episódios apresentados em Resident Evil 7 e acompanha a história de Ethan Winters, um civil que está em busca de sua filha em uma vila repleta de seres mutantes. Lançada exclusivamente para a Playstation 5 em 2022, a coleção Legado dos Ladrões da aclamada franquia Uncharted apresenta versões remasterizadas de Uncharted 4, Atifio End e Uncharted The Lost Legacy. O primeiro game permite aos jogadores viverem a última aventura do personagem Nathan Drake, enquanto o segundo tem como foco os personagens Chloe Frazee e a Nadine. Um jogo que reúne os melhores elementos do gênero de ficção científica, terror e tiro, Returnal foi aclamado por seus gráficos deslumbrantes, modos de combate eletrizantes e história bem construída. Lançado em 2021 para a Playstation 5, o jogo acompanha a jornada da protagonista Selene Varsos que, ao procurar por um sinal conhecido como sombra branca no planeta Atropos, acaba entrando em um loop temporal. Embora a sua jogabilidade não seja a mais original e a aquisição de personagens do jogo gacha não seja a mais satisfatória, há algo realmente atraente no mundo animado de Genshin Impact. Do seu estilo visual impressionante ao seu mapa verdadeiramente enorme, a quantidade de conteúdo que você tem no jogo é quase imbatível, especialmente quando se trata de RPGs. Star Wars Jedi Fallen Order oferece a ação incrível e autêntica de Star Wars juntamente com a história original envolvente que aborda alguns locais e personagens favoritos dos fãs sem mergulhar muito no fanservice. O game é fortemente inspirado nos jogos Dark Souls com inimigos difíceis que reaparecem, pontos de atualização que desaparecem ao morrer e checkpoints frequentes onde você atualiza, reabastece e melhora os seus atributos. Em Deathloop, você tem a possibilidade de controlar o protagonista Colt, um assassino que está preso em um loop temporal. Colt deve matar oito alvos conhecidos como visionários antes da meia-noite. Se isso não acontecer, ele retorna ao começo do seu loop. Em Horizon Forbidden West, a popular protagonista Eloy luta pela sobrevivência em uma Califórnia pós-apocalíptica controlada por robôs. A sequência do aclamado Horizon Zero Dawn, o jogo lançado em 2022 para a PlayStation 4 e PlayStation 5, agradou aos fãs da franquia e da crítica especializada por ampliar ainda mais os horizontes dessa eletrizante história. A franquia de jogos Reddict Clank está no mercado há duas décadas e carrega uma legião de fãs ao redor do mundo. Até mesmo um filme baseado no universo foi lançado em 2016 e aclamado pelos fãs do jogo. Rift Aperi é o décimo sexto título desta popular série de jogos e foi muito aclamada pela crítica por sua versatilidade, jogabilidade, combate e visuais no PlayStation 5. Originalmente concebido como um mod para Skyrim The Forgotten City, é um pequeno jogo de detetive único, onde você resolve o segredo de um assentamento romano escondido selado no subsolo. Há muita intriga nas inúmeras histórias entrelaçadas, todas levando a uma conclusão que você não esquecerá tão cedo. Dying Light 2 é um dos primeiros jogos de mundo aberto de grande orçamento a serem lançados em consoles da última geração e a enorme escala e densidade de inimigos de seu mundo fazem valer a pena dar uma olhada. Com hordas de zumbis para esmagar, toneladas de cavernas de saque e uma história que se inspira muito nos famosos filmes e séries de zumbi, nesse game há uma enorme quantidade de conteúdo de mundo aberto para ser explorado com o seu protagonista, podendo percorrer todo o mapa fazendo parkour. Antes do seu lançamento em 2019, Death Stranding se tornou um dos jogos mais aguardados para a PlayStation de todos os tempos. Isso aconteceu pelo anúncio de que um elenco de peso e personalidades da indústria cinematográfica estariam inseridas no elenco. No jogo, você dá vida ao protagonista Sam Porter Bridges que tenta restaurar o mundo após um evento apocalíptico que ficou conhecido como Death Stranding. Sendo um remake para a PlayStation 5 do jogo, de mesmo nome lançado para a PlayStation 3 em 2009, Demon's Souls se passa no reino de Boletaria, dominado por uma força maligna conhecida como Old One. Apesar de seguir a mesma premissa do jogo anterior, o novo lançamento oferece aos jogadores novas armas, armaduras e itens. Um conto clássico de vingança, Sifu é como todo grande filme de Kung Fu que você já viu. Depois de entender o complicado esquema de controle para conseguir fazer os combos perfeitos, o fluxo de combate vai parecer intenso e reflexivo. Não é um jogo fácil, mas derrotar centenas de capangas com as próprias mãos não é fácil. O jogo que se recusa a morrer, GTA V, parece destinado a durar mais que qualquer jogo que você já viu. Agora, o PlayStation 5 é o lugar definitivo para jogar GTA V, e o impressionante é que ele ainda continua popular, ainda que é um pouco fora do radar do mundo dos games por causa do GTA Online ou GTA RP. Um jogo de corrida bem completo para você desfrutar no PlayStation 5 é o Gran Turismo 7, a sétima inclusão da franquia de grande sucesso da desenvolvedora Polifone Digital. Pistas eletrizantes, eventos especiais, campeonatos mundiais, lojas de peças, assim como compra e venda de carros usados estão disponíveis neste aclamado jogo que agradou os fãs do gênero de corrida e a crítica especializada. Artes marciais e elementos de magia são combinados em Ghostwire e Tokyo, um eletrizante jogo de ação e aventura que te deixará preso do começo ao fim. Na história, um espírito possui o corpo do jovem Akito que acabou de sofrer um acidente de carro. Um misterioso personagem mascarado, no entanto, solta um feitiço para invocar inúmeros espíritos malignos ao redor de Shibuya em Tokyo. Kena é uma jovem guia espiritual que tem como principal missão de vida direcionar espíritos presos no mundo físico para o mundo espiritual. Com essa intrigante premissa, o jogo por Kena, Bridges of Spirits, ganhou grande aclamação do público e da crítica que também elogiou os gráficos bem elaborados e a música original presente no game. Um dos melhores jogos da última geração, God of War, está ainda melhor no PlayStation 5 graças aos visuais aprimorados, desempenho e novos modos com gráficos em 4K. Se você nunca jogou God of War, não perde tempo e vem para o melhor combate em terceira pessoa e explore o mundo da mitologia nórdica. Depois de tantas jogatinas nos anos 2000, não é de se admirar que a série tinha ficado sem força. Mas com os remakes do Tony Hawk Pro Skater 1 mais 2 nos consoles da última geração, ele está de volta e quase melhor do que nunca. Da trilha sonora icônica que também foi recarregada com ótimas músicas mais recentes à jogabilidade frenética de manobras com skate, esses jogos reúnem tudo o que era incrível nos originais em um pacote bom o suficiente para parecer novo e emocionante novamente. Conhecido também como Inferno no Brasil, o jogo Hades foi lançado para PlayStation 5 em 2021 e foi amplamente aclamado pelos visuais aprimorados de jogabilidade ainda mais imersiva. Se você é fã de histórias mitológicas e RPG, não pode deixar de conferir esse game. Com mais de duas décadas de história, a série Death McCry continua sendo aclamada pelas novas edições da franquia. Death McCry 5 se passa cinco anos após os acontecimentos apresentados no quarto jogo da série e acompanha um trio de guerreiros com poderes demoníacos. Eles são Dante, Nero e V. Um jogo de plataforma repleto de ação e aventura e com uma história intrigante, It Takes Two recebeu inúmeros prêmios desde que foi lançado em 2021. Na história, um casal está planejando um divórcio e contam a infeliz notícia para a filha Rose. A menina, sem aceitar este fato, pega dois bonequinhos que se parecem com os pais e tenta consertar a relação brincando de faz de conta. O que ela não esperava, contudo, é que os corpos de seus pais fossem transportados para os bonecos. A espera foi longa, mas enfim, God of Ragnarok está entre nós, afinal, ele era um jogo que muitos esperavam para o lançamento do PlayStation 5. Logo no início do game, quando sabemos o que está acontecendo em Ragnarok, Kratos e Atreus têm como objetivo sobreviver ao filme Winter, que é a sequência de três infernos seguidos, devido ao que aconteceu com Baldo, filho de Odin Freya, no game anterior. Além disso, as cenas de abertura revelam um atreus bem diferente de Kratos. O jovem deus gosta de interagir com os animais, como os lobos que puxam seu trenó, sendo bastante gentil, sem falar que ele aborda situações de forma bem diferente da do seu pai. God of Ragnarok é muito bonito e é ainda maior e melhor que a aventura de 2018. Esse game é obrigatório para fãs de ação e aventura e provavelmente a melhor aventura de Kratos em um videogame. Bom, galera, esses são os 30 melhores jogos de PlayStation 5. Eu espero muito que algum jogo desse vídeo tenha sido do seu agrado. Comente qual o melhor jogo desse vídeo na sua opinião e aproveita que está aí nos comentários e dá essa checada nesse link que está fixado ou no link da descrição. Lá tem todas as nossas redes sociais e um grupo bem legal na WhatsApp que você pode conversar de games com a galera bem legal. Então, se você quer fazer novos amigos e trocar aquela ideia marota, segue o link que está aí no comentário fixado, beleza? E aproveita para deixar o seu like se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal para fazer parte dessa família gamer e amante de games e ative o sininho, pois assim você sempre será notificado de novos vídeos que saem todos os dias aqui no canal, beleza? No mais é isso. Eu sou o Matheus e esse foi mais um vídeo do canal GameX. Uma boa noite para todos. Fiquem com Deus. Valeu, falou e fui!